Maria Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado E o que eu quero é sambar Esse samba Que é misto de maracatu Samba de preto velho Samba de preto tu Mais que nada Samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, oh, oh Maria Oba, oba, oba Maria Oh, oh, oh Maria Oba, oba, oba E eu tenho algo a dizer e explicar pra você Mas não garanto, porém Que engraçado eu serei dessa vez Para os parceiros aqui, para os parceiros de lá Se você se importa como um homem, homem Será que você mantém a conduta? Será que segue firme e forte na luta? Algum dos caminhos da vida vão te levar Assim você aguenta ou não O que será? Será? Mas sem esse caô de que tá ruim Não dá Isso eu já vi Vi Venci Deixa pra lá Tá ruim pra você Também tá ruim pra mim Tá ruim pra todo mundo O jogo é assim Sem sorte no jogo Feliz no amor Quem nasceu pra malandragem Não quer ser doutor Há 500 anos essa banca manda a vera Abaixou a cabeça já era Então diz Essa onda que tu tira Qual é? E essa marra que tu tem Qual é? Tira onda com ninguém Qual é? Qual é, neguinho? Qual é? E essa onda que tu tira Qual é? E essa marra que tu tem Qual é? Tira onda com ninguém Qual é? Qual é, neguinho? Qual é? Então vem Chega devagar no miudinho Então vem Chega devagar no sapatinho Maroto que sou Não vou vacilar Sou o que sou E ninguém vai me mudar Porque eu tenho Um escudo contra o vacilão Papel e caneta E um beck na minha mão Se é isso que é preciso Coragem e humildade A atitude certa Na hora da verdade O que você precisa pra evoluir Me diz o que você precisa Pra sair daí O samba é o som Brasil é o lugar Incomodado que se mude E eu tô aqui pra incomodar De que lado você samba? Você samba de que lado? Na hora que o coro come É melhor tá preparado E lembrando de Chico Comecei a pensar Que eu me organizando Eu posso desorganizar E essa onda que tu tira Qual é? E essa marra que tu tem Qual é? Tira onda com ninguém Qual é? Qual é, neguinho? Qual é? Qual é? E essa onda que tu tira Qual é? E essa marra que tu tem Qual é? Tira onda com ninguém Qual é? Qual é, neguinho? Qual é? Andar como um ano Um black, brother Falar como um fala Um black, brother Amar como um amo Um black, brother Usar sempre o comprimento Black, brother E quantas vezes Você acha que é no fim da festa? Quantas vezes o bagaço Da laranja é o que resta? Não dou por vencido Vejo a luz no fim do túnel A corrente tá cerrada Como meus punhos Vai dizer que você é um perdedor Daquele quanto Sua família precisa Você tá no teto Vai dizer que você prefere O ódio ou o amor Então me diga, neguinho Qual é? E essa onda que tu tira Qual é? E essa marra que tu tem Qual é? Tira onda com ninguém Qual é? Qual é, parceiro? Qual é? Qual é? E essa onda que tu tira Qual é? E essa marra que tu tem Qual é? Tira onda com ninguém Qual é? Qual é, neguinho? Qual é? Qual é? Uuuu, 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 uuuu Uba, uba, uba